Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª, 97ª reunião plenária da 16ª Legislatura, 1 de 1º de 2013 a 31 de 12 de 2016. 31 de outubro de 2016, segunda-feira, 15 horas. Agenda legislativa, expediente. Colocamos em votação a dispensa da leitura da ata. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Colocamos em discussão a ata. Aqueles que concordam permaneçam como estão. O contrário se manifeste. Então, aprovada a discussão e a votação da ata. Comunicação e convites do vereador Márcio Patu, se justificando a ausência na reunião plenária ordinária de 26 de outubro do ocorrente. Também temos a comunicação do vereador Patrick Cavalcante, enviando a justificativa de ausência da reunião plenária ordinária de 26 de outubro do ocorrente. Proposições em número de 10. Comunicação ao plenário. Em votação, processo interno, número 105, 2016, de autoria do vereador Eduardo Pelissioli. Requer de áreas para a viagem a Porto Alegre no dia 21 de outubro. Em votação, processo interno, número 106, 2016, de autoria do vereador Patrick Cavalcante. Solicita autorização para a viagem a Brasília do Centro Federal nos dias 25 e 26 de outubro. Pedir uma aquecência do plenário para que a gente possa colocar em votação os processos 105, 2016 e número 106, 2016. Aqueles que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Vereador Aristeu Dallalana, processo de votação. Então, aprovado com voto contrário do vereador Aristeu Dallalana. Passamos agora ao vereador do grande expediente. Está escrito o vereador ao brigando do PMDB. Com excelência, tenho tempo regimental, vereador. Obrigado, presidente. Faço a adoção aos caros vereadores presentes na sessão. Quem nos assiste em casa pela TV, canal 16, TV Câmara. Hoje, então, iniciamos os grandes expedientes. É o primeiro, que vai se encerrar lá por perto de dezembro, mais ou menos. Saudação que nos visita hoje, imprensa e servidores desta casa. Eu quero dividir esse grande expediente em quatro partes. Espero que, nesses 30 minutos, eu consiga fazer o que quero. E eu inicio o meu grande expediente, vereador Dallalana, fazendo um agradecimento todo especial à minha assessoria, que se encontra aqui presente, como sempre, o Dallal Tiaquinho. E está ali a Fábio, que é minha chefe de gabinete, mais a Jane, Zangão, o Luiz, que são os que ficavam no dia a dia dentro do meu gabinete e vão continuar até dia 31 de dezembro, com certeza, não pretendo dispensar ninguém. É um trabalho incansável, de extrema dedicação, de conhecimento de qual é o papel de um assessor, de um vereador. É um agradecimento também muito especial de quem nos assessorava e assessora ainda de maneira freelance, digamos assim, que é o meu filho Ramiro, que fazia minha parte jurídica, e o Felipe, Filipinho. E na parte de logística, digamos assim, a Sinara e o Everton. As pessoas que nos deram apoio durante todo esse ano para desenvolver o trabalho aqui de parlamentar. Mas o grande agradecimento mesmo foi as pessoas que me deram mais de 1.500 votos para continuar nessa casa. Eu tive em torno de 30, 40 apoiadores que apoiaram, nos apresentando para as pessoas e pedindo voto. E, padre Wilson, tudo gratuitamente. Tenho orgulho em dizer, estou dizendo de público isso, que não paguei para ninguém para fazer essa campanha. Com exceção dos meus assessores, que ganho para tanto, ninguém mais recebeu um real que fosse nesse sentido. A minha prestação de contas, evidentemente, eu faço de maneira rápida e pretendo não cansá-los, mas eu tenho que informar a nossa comunidade, quem votou em mim, de algumas coisas que foram feitas na Câmara de Vereadores por esse vereador. Eu apresentei 12 projetos de lei e reforço aquilo que eu sempre disse aqui, que o papel do vereador é, sim, fazer leis, mas é muito melhor o mais efetivo papel que ele faz de fiscalização, acompanhamento, acompanhar o orçamento do município e fiscalizar o executivo. Esse papel é importante. E esse papel se faz através de receber pessoas, visitas aqui no gabinete, atendendo aquilo que a população quer. Nós solicitamos, assim, foi feito 186 pedidos de providência, além dos 12 projetos de lei. Desde a pavimentação asfáltica, passando por limpeza de terrenos, instalação de redutor de velocidade, instalação de poste com luz, em mais um local, limpeza de boca de lobo, finalização da canalização de determinada rua, passando por bueiros, caçamento lá no bairro Petrópolis, entre os túmulos lá do cemitério, passando por recolhimento de entulhos, principalmente, eu batia muito nisso, naquela estrada do pulador. O pulador ali, o Tchekinho, parece que virou um lixão a céu aberto, na estrada do pulador. O mundo vai lá, sobe e ali joga o seu lixo. É muito mais fácil deixar nos entulhos aqui na cidade. Mas eles fazem isso. Seguidamente, eu pedi que isso fosse feito. Pagamentação de ruas, se continua, fiscalização e orientação no tráfego aqui de Passundo, que é muito necessário. Enfim, foi pedido também o asfalto lá no Tropel de Caudílios. É evidente que nem todo pedido, o pedido de providência foi atendido. Isso está a critério, é a prerrogativa do prefeito, não está lá, atender ou não. Podas de árvores, também pedimos várias. E assim por diante. Foi pedido até que se criassem umas plaquinhas de proibido jogar lixo. Esse pedido de providências, para aqueles que não sabem o que é isso, é o vereador que tem essa prerrogativa, ele faz esse pedido e o prefeito tem o dado prazo para fazer ou responder por que não faz. Então, por isso se diz aqui que a casa é do povo. O povo vem aqui e faz-se esse pedido. É a maneira de a gente fiscalizar e acompanhar o que o prefeito faz. Nós pedimos e foi feito três sessões solenes. uma homenagem ao Grupo Escoteiro Maragatos, homenagem aos 40 anos da Faculdade de Direito e Arquitetura aqui de Passundo, ou melhor, Engenharia e Arquitetura aqui de Passundo, e uma homenagem aos 22 anos de ação passundense de proteção dos animais. Totalizando, então, três pedidos, três sessões solenes. Nós tivemos dois pedidos de projeto de resolução desta casa, um tratou da transparência na Câmara de Vereadores, e é importante se diga que o projeto de resolução é um projeto tratado dentro da casa, que tem a ver com a casa. Ou alguma coisa fora, como foi o exemplo da resolução que impedia a retirada do TIC... Eu vou deixar o pessoal falar, depois eu falo. Obrigado. A resolução que tratava do impedimento do prefeito em tirar o TIC alimentação dos aposentados foi feita por nós também. Elaboramos grandes expedientes, vários, num total de 27, e todo esse meu relatório aqui, o vereador Rufa, vai ser disponibilizado também no nosso blog, não é, Luiz? Quem quiser ter acesso vai ter fácil. Mas nós, nos grandes expedientes, nós tratamos de alguns assuntos que a gente achava que seria importante para dar conhecimento às pessoas e aos vereadores também. Por exemplo, a história de saúde pública aqui de Passundo foi tratada. Tratamos também da... Falava sobre a dependência de drogas, qual é o malefício, o que a droga pode trazer de ruim para a pessoa. Tratei também aqui de acidente de trânsito, trabalho onde apresentava quantas pessoas tinham cometido acidente de trânsito aqui em Passundo. Falamos sobre o IDSUS, que o IDSUS é o índice que diz o que o SUS apresenta de programas e aquilo que as pessoas podem acessar quando têm necessidade. Fizemos também uma história de todo o sistema público de saúde de Passundo, isso há mais tempo já. Fizemos homenagem aos 40 anos da Unimed também, num grande expediente. Como se tem acesso fácil aos medicamentos, não apenas o medicamento, aquele que está na rede, mas medicamentos também de uso especial. Nós ensinamos para as pessoas como é que se faz, facilitando o acesso. Falamos nas leis de Passundo, a curiosidade de algumas leis aqui em Passundo, que eu acho que isso é uma coisa importante, principalmente dentro do legislativo, que as pessoas têm que ter esse conhecimento. falamos sobre o cooperativismo também, numa sessão, num grande expediente aqui nessa casa. Fizemos um trabalho e apresentamos aqui um apanhado da Constituição Federal Brasileira nos seus 25 anos. Falamos também aqui sobre a homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, também sobre a placa de honra ou mérito ao Convidas, que aquela entidade que hoje protege os animais, recebe, trata, recupera os animais que são levados lá para aquela entidade, lá na Bela Vista. Homenagem aos 20 anos da MEPLAN, Sessão Médica aqui de Passundo. Falamos bastante sobre, num grande expediente, sobre a ética na classe médica, principalmente por causa das fraudes, das próteses, que era um negócio que estava sendo trazido bastante para a imprensa, então nós tratamos esse assunto. Trabalhamos bastante sobre a reforma política, num grande expediente, porque nós éramos o coordenador da Comissão da Reforma Política da Câmara de Vereadores. Trouxemos aqui também, para fazer uma apresentação às pessoas, sobre o projeto Brasil Sem Frestas, que é um projeto sensacional que acontece aqui em Passundo, e que a comunidade tem que tomar conhecimento e ajudar na medida do possível. Fizemos uma homenagem também ao Sindicato Rural aqui de Passundo, que completava 50 anos. A ONG, a Amor, nós fizemos também uma homenagem, que é lá do nosso amigo Milton Serpa Menezes. isso foi nos grandes expedientes. Nós também apresentamos indicações, e as indicações justamente tratam de alguma ideia que o governador tem e que repassa ao prefeito municipal. Então, nós sugerimos uma linha de ônibus para levar moradores, trabalhadores, da uma indústria que tem aqui na saída de... uma, não, são quatro, na saída aqui para Erechim, que a linha se estendesse até lá, porque eles iam até a ponte e alguém tinha que buscar esses trabalhadores. Trabalhamos também a bilhetagem eletrônica, que eu continuo achando que é a solução para os assaltos nesses ônibus, roubo que tem em ônibus, tratamos isso aí também, propomos ao prefeito, que era a creche do idoso, um local onde as pessoas levam o seu idoso e buscam a tardinha, como se faz com crianças. Isso também foi uma sugestão que foi ao prefeito municipal. Tratamos da criação da Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata, que é um trabalho que eu acho que é importante. A instalação de orientações táteis na proximidade dos telefones públicos, principalmente para o, evidentemente, o deficiente visual, que ele possa chegar ali e saber que ele está chegando e não bate a cabeça ali no, quando quer fazer, dar o seu telefonema. Isso aí, então, foram 27 indicações que nós fizemos. Solene falei, projeto de lei também. Pedindo informações, nós tratamos da, pedimos sobre a questão da farmácia popular, quando não estava entregando medicamento de acordo, como é que funcionavam os teleintúles também, que eu não tinha informações. Pedi informações, e de que passaram até hoje, não recebi ainda, sobre a... Quantas equipes existem de PCF aqui em Passundo? Eu estou esperando que venha ainda a resposta. E foi mais ou menos isso aí que nós tratamos nesse período que ficamos aqui na Câmara de Vereadores. E eu falei isso, então... A terceira coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre uma preocupação que eu tenho. A minha preocupação é o nosso sistema eleitoral vigente, que, infelizmente, ele não elege os mais votados. Eu não estou falando por mágoa isso. Eu estava dentro de uma regra do jogo, e briguei pela regra do jogo, mas eu tenho que fazer esse tipo de... não é denúncia, mas essa informação, porque quem fica aqui tem que brigar contra isso. e isso aí a coisa se torna tão esdrúxula que eu, como vereador, recebi esses mais de 1.500 votos e fiquei em 14º colocado na relação dos 21. No entanto, porque o sistema eleitoral, erradamente, no meu ponto de vista, disse que não. Portanto, tem oito vereadores que vão estar aqui sentados no ano que vem e tiveram menos votos que eu tive. Quando a democracia diz o quê? Porque, democraticamente, a população que escolhe, deveria escolher, mas não escolhe, porque votou em 21 e tem oito que vão entrar aqui e eu não vou estar aqui dentro. Repito, isso não é mágoa. Porque nem tudo que é legal é justo e correto. E aí está uma injustiça que você faz comigo e com outros também que não conseguiram voto suficiente. Por quê? Porque a legislação resolveu fazer isso para que os pequenos partidos pudessem colocar também pessoas aqui para dentro. Mas eu sou totalmente contra isso porque o pequeno partido tem que fazer a boa política e não precisar desse tipo de cota para poder chegar aqui na Câmara de Vereadores. O pequeno partido que fique grande partido, fazendo coisa bem feita, fazendo a boa política. Aí ele vai se eleger como qualquer outro aí. Erradamente. Outra coisa que essa coligação fez também, o vereador Paulo Pontual, é que teve partido aqui dentro que fez um pouco mais de 5 mil votos e colocou dois vereadores. Teve o partido PMDB, que é o meu partido, fez 13 mil votos e também colocou só dois vereadores. Não é justo, não é correto. E a ironia, o padre Wilson, é que isso era uma das coisas que eu levantava quando eu fazia funcionar a Comissão da Reforma Política. Eu dizia isso. Isso está errado, isso não está certo. Da mesma maneira que eu brigava contra financiamento e campanha, que finalmente, fielizmente, a Reforma Política contribuiu, ajudou, impediu que grandes empresas fizessem o financiamento e campanha, quando eu brigava contra a reeleição também, mas isso não foi contemplado pelos deputados, apenas o Executivo não pode reeleger, o Legislativo, o deputado, o vereador, o senador, pode reeleger quantas vezes quiser, briguei contra isso também, briguei contra as emendas parlamentares, que é um caminho da corrupção. Isso tudo é muito ruim. Espero que aqueles ficarem aqui, os nossos deputados, avalie isso aí. Democracia quer dizer eleger, colocar aqui para dentro quem a população escolheu. Pega do primeiro ao vigésimo primeiro e ver quem é que foi eleito. Vou repetir, não estou magoado, não. Não é mago, apenas estou levantando que a questão é errada, tinha que ser modificada. E, por último, a minha preocupação, meu caro Paulo Necker, essa é muito grande também, que se conta para todo mundo aí que houve compra de voto aqui em Passundo. Vários me contaram isso. Infelizmente, conto, mas ninguém quer fazer a denúncia. Então, a compra de voto troca por brita, tijolo, dinheiro vivo, imagina o Dedeá ter vindo das cuecas da pessoa que tem tanto dinheiro assim para distribuir. Sacola de alimentação também. Isso se conta para todo mundo. É só sair por aí e se conta essas verdades. Infelizmente, infelizmente, não sei ainda, de repente, Rufa, ainda tem um tempo aí que alguém possa fazer a acusação e trazer para cá e a gente fazer a denúncia mesmo. Isso tem que ser feito. E depois aí, o que me preocupa mais ainda? Que se fala muita corrupção que acontece em Brasília, só, no entanto, parece que aconteceu aqui em Passundo também. Infelizmente, é assim que se comportou o nosso eleitorado. E, infelizmente, tem um grande inconveniente a legislação que se alguém fizer a denúncia, fizer a denúncia, que vendeu o seu voto, ele também é criminoso. Então, aí ele, aí tinha que ter a delação premiada, ele podia ficar fora dessa, ele fazia a denúncia, mas ficava fora. Aí, podia ser, acontecessem algumas denúncias. De qualquer maneira, nós confiamos ainda, confiamos ainda, que a nossa, que a, que o Ministério Eleitoral, possa, de certa maneira, a Justiça Eleitoral receber algumas denúncias, mas parece que existe alguma, e que seja apurado. E os criminosos, que sejam devidamente punidos. E não, vou repetir, não estou magoado, não estou pedindo para voltar para cá, absolutamente. Até porque eu sou vereador até dia 31 de dezembro e vou cumprir a minha obrigação, como sempre cumpri. E a minha assessoria está ali e vai fazer a mesma coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigado, o vereador. Então, passando a presidência, o presidente e o vereador Márcio Batuzzi. Antes de passarmos a comunicação de líderes, nós temos uma solicitação de algumas lideranças para que possamos antecipar a ordem do dia. Então, desde já, nós convidamos os senhores vereadores que encontram-se na casa para que compareçam o plenário, para que nós possamos antecipar a ordem do dia em caráter excepcional, senhores vereadores. Passamos agora a comunicação de líderes, primeira bancada inscrita, PPS. PTB. Democratas. Guardar os vereadores. Bancada do PT. PT, Partidos Trabalhadores. Vereadores Amar Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui o vereador Alberi Grano pelo seu grande expediente. Dizer que sempre é importante, doutor Alberi, esse espaço do grande expediente para que o vereador que trabalha nessa casa possa aqui vir mostrar à comunidade que assiste, afinal, a TV Câmara, aquilo que o vereador faz nessa casa, porque nem sempre o trabalho dos vereadores é reconhecido, porque, infelizmente, eu tenho dito que o nosso trabalho não repercute lá no bairro, lá na vila, porque a sociedade e a comunidade, às vezes, não tem como acompanhar a atividade dos vereadores e pensa que o vereador só vem aqui na sessão e faz a sessão e vai embora e não comparece mais na casa, não tem os trabalhos e as outras atividades junto à sociedade. Então, por isso, é importante esse grande expediente de parabéns por todo o trabalho que o senhor tem desenvolvido nessa casa, um trabalho qualificado realmente. Quero também, por outro lado, parabenizar a Polícia Civil que hoje, infelizmente, há uma paralisação por protesto com relação ao atraso do salário dos servidores estaduais. A Polícia Civil, os professores, estão paralisados em protesto a esse atraso, a essa vergonha, a esse descaso que está acontecendo com aquele que faz a máquina pública desse Estado, que faz esse Estado se movimentar. Porque se não fosse o servidor público, esse Estado não estaria em movimento e as arrecadações que aí estão não entrariam nos cofres públicos, porque o servidor é que empresta o serviço lá na ponta. Mas eu quero parabenizar aqui a Polícia Civil da região e do Estado do Rio Grande do Sul pela ação que desenvolveu com relação à criminalidade aqui em Carazinho, aqui na região, no combate a homicídios, a prática de tráfico de entorpecente. Ali foi feita uma operação que envolveram centenas de policiais, de viaturas, de delegados, escrivães, de inspetores, com diversas prisões. Isso é importante, vereador Paulo Neckel, para que os criminosos saibam que ainda existe o Estado, que ainda existe polícia, que ainda existe lei. Então é importante sempre que essas operações sejam feitas para mostrar força diante da criminalidade que também se avoluma cada vez mais. Obrigado, senhor presidente. Próxima bancada na comunicação, PMDB. PR. Vereador Eduardo Pelicioli. Presidente, vereadores, vereadora, comunidade nos acompanha, para benizar o grande expediente do vereador Albaí Grande. Eu concordo com Vossa Excelência, vereador, que a nossa fiscalização eleitoral está muito aquém do que poderia realmente ser realizado. E que as denúncias, muitas vezes, a burocracia do nosso sistema jurídico faz com que as pessoas tenham receio e, de certa forma, elas têm razão. Nós acompanhamos tantas situações pelo Brasil que a lei do mais forte acaba, muitas vezes, ganhando aquilo que deveria ser respaldado pela nossa justiça e pela nossa legislação. Vereadores, hoje vai ter uma audiência onde será discutido o caso de uma pessoa que tomou muita repercussão, discussão. Nós tivemos o caso daquele bebê de 11 meses que foi espancado e estuprado pelo padrasto e, sem um sentido lógico, e quem acompanha a justiça do lado de fora não entende por que que ele foi, teve um benefício e está em liberdade, e nem muito menos quem é da área jurídica, estuda, entende como um crime desse que é hediondo, se justifica colocar de volta na rua uma pessoa que pratica um crime desse. E tem um grupo de mães em Passo Fundo que, de uma forma sigilosa, para que a justiça não mudasse a data, organizaram um protesto hoje, às 15h45, na frente do Fórum Municipal, mostrando a indignação da nossa comunidade. Não tem nenhum viés partidário, mas sim um grupo de mães que está cansado dessa injustiça, onde uma pessoa que comete estupro, que agride uma criança, padastro, não era pai, vai preso, com todas as provas necessárias, com todo o inquérito policial comprovando que era o autor do fato, e a justiça liberta, dizendo que o estuprador não poderia ficar preso porque o Estado não poderia garantir a segurança dele dentro do presídio. Nem aqui de Passo Fundo, nem para outros que ele passou. Como se inverteu os fatos, o estuprador é solto porque ele não está no ambiente seguro. É muito triste isso, e o grupo de mães, eu tenho conversado com elas e dei o meu apoio e me coloquei à disposição de ajudar, mas elas estão muito bem organizadas, elas convidaram para que eu pudesse estar presente, infelizmente, nós temos um projeto hoje que é importante votar, não vou poder estar presente, mas, com certeza, a gente apoia essa causa e pede justiça nesse caso, como em outros milhares de casos que nós... Próxima bancada na comunicação, PSDB. Recada do PDT, solicito ao seu segundo secretário que possa utilizar a presidência. Para a presidência. senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que nos prestigia, eu subo na comunicação do Partido Democrático Trabalhista fazer uma pequena análise rápida, pormenorizada, do processo eleitoral que tivemos em segundo turno no país, onde tivemos a definição da eleição de várias capitais e cidades brasileiras com mais de 200 mil eleitores, e o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, foi um dos poucos partidos que teve um aumento em relação ao número de prefeitos, um aumento em relação ao número de mandatários de municípios que terão sobre o seu controle a sua gestão, a sua orientação. Controlaremos, a partir do próximo ano, aproximadamente 385 municípios brasileiros, abrangendo uma população quase superior a 4 milhões de habitantes, e isso tudo se reflete num processo de reorganização que o Partido em nível nacional está passando, uma reorganização que também os Estados estão planejando, porque nós temos um grande interesse de enfrentar a eleição de 2018 com uma eleição com condições, com viabilidade, uma eleição com uma candidatura que seja uma das opções para o país nessas discussões onde há problemas de corrupção, tanto com a esquerda e com a direita, mas que o PDT possa, sem sombra de dúvida, ser uma das opções à população brasileira na eleição presidencial de 2018. Então, saímos maior do que entramos nessa eleição, e isso tudo reflete um trabalho de base, um trabalho organizado que o Partido tem feito, e com certeza o nosso Estado do Rio Grande do Sul, apesar de termos perdido Caxias do Sul, que é uma cidade importante, uma cidade de polo, mas vencemos em muitos outros municípios, pequenos municípios de médio porte do nosso Estado, e que configuram cada vez mais o ideal trabalhista, o ideal da boa educação, da boa gestão, que o PDT sempre faz por onde passa. Então, como disse, saímos maiores do que entramos, isso tudo nos contempla em relação a projetos futuros de partido, tanto para as eleições de 2018, quanto as eleições de 2020, que serão as próximas eleições municipais. Será isso, senhor presidente? Obrigado, presidente. Passamos a comunicação de líderes, está escrito PP, Partido Progressista. Será realizada a fala pelo vereador Paulo Pontual. Cumprimentar o nosso presidente, vereadores, comunidade que nos assiste, a vereadora Cláudia, também cumprimentar a comunidade que está aqui presente. E quero dizer o seguinte, a questão da PEC 241, agora que está sendo encaminhada, vereadores, na Câmara Federal, eu quero dizer o seguinte, sou totalmente contrário a essa PEC. Porque, de uma forma ou de outra, o poder público, os políticos corruptos lá em Brasília, roubaram até não querer mais e agora querem fazer o controle do gasto público. Sou totalmente contra essa PEC, vou identificar os deputados do Estado do Rio Grande do Sul que votarem nessa PEC, a favor dessa PEC, mas não posso concordar também que tem vereadores nessa casa defendendo o PT e o PC do B, certo? Da dona Dilma, do seu Lula, que roubaram o que roubaram dentro do país e agora vem para essa plenária se achar. Vem para essa plenária simplesmente defender um governo corrupto do PT que arrombou os cofres do nosso país e agora vem contar vantagem sobre essa situação. Eu teria vergonha se o meu partido tivesse feito o que fez. Eu não defendo. está envolvido o PT, PP, PMDB, PSTB, quer dizer, e tantos outros partidos PTB, eu quero dizer o seguinte, até ontem, certo? O PT estava junto com o PMDB e agora vem para essa plenária falar e contar a vantagem. Gente, realmente a nossa política perdeu a credibilidade. perdeu o caráter, perdeu a moral, perdeu a vergonha, perdeu a honestidade. Porque eu não posso admitir que até ontem os companheiros eram bons. Hoje não prestam mais porque um ladrão que rouba de ladrão tem que ter 100 anos de perdão. Porque eram dois partidos corruptos. Agora, muito me admira virem defender o PT aqui e agora querer acusar o PMDB. O PMDB está junto, quem roubou tem que ser preso, seja do meu partido, seja de qualquer partido que seja. Agora, gente, vão criar vergonha, né, parar de defender partido corrupto nessa casa. Obrigado, presidente. Vereador, próximo à bancada, PC do B. Vereador Alex Necker. Antes de passarmos ao vereador Alex, queremos comunicar ao plenário, conforme artigo 187 do Regimento Interno, anunciamos a votação na próxima reunião plenária ordinária dos seguintes vetos. Veto total ao projeto de lei 33 de 2016 que regulamenta o exercício da atividade food truck. veto total ao projeto de lei 13 de 2016 que dispõe sobre o programa Minha Casa Melhor. Veto total ao projeto de lei 34 de 2016 que institui no âmbito do município de Passafundo os conselhos comunitários de segurança pública. E veto total ao projeto de lei 11 de 2016 que altera a lei municipal 4.250 de 28 de julho de 2005. Quatro vetos encaminhados pelo senhor prefeito municipal senhores vereadores. Com a palavra o vereador Alex Necker. Boa tarde colegas vereadores boa tarde colega vereadora utilizo o espaço da liderança do PCdoB queria fazer aqui um raciocínio presidente Patocci vossa excelência comentou o resultado do segundo turno das eleições e esse processo eleitoral que se encerra agora com a realização do segundo turno é um processo eleitoral que certamente muitos deverão se debruçar sobre ele para tirar deste resultado do crescimento do voto de centro-direita do crescimento das abstenções do não comparecimento do voto nulo as lições necessárias nós do PCdoB presidente comemoramos um resultado bastante importante crescemos no processo de 2016 passamos de pouco mais de 50 prefeituras que administravam no processo eleitoral passado vereador Paulo Necker a mais de 80 prefeituras que serão administradas pelo PCdoB a partir de 2017 mas isso também não nos exime de uma análise mais aprofundada do que foi o processo eleitoral de 2016 friso aqui quem mais ganhou voto quem mais teve apelo nesse processo eleitoral o vereador da Lallana foi a abstenção o voto branco e o voto nulo em um grande número de cidades Brasil afora se somar esses três resultados dá um número maior do que os votos que foram direcionados a quem foi eleito então é necessário que nós possamos principalmente nós da esquerda brasileira possamos fazer um amplo debate e uma ampla análise em cima desses resultados agora isso nos dá um desafio maior para os embates futuros precisamos sim dialogar mais construir mais nos unirmos mais obrigado presidente obrigado vereador última bancada na comunicação bancada do PSB vereador Wilson Liu senhor presidente vereadores comunidade aqui presente quem nos acompanha pela tv câmara gostaria que os meninos colocassem um um infográfico que é o resultado das eleições e nós já tão logo se encerrou o processo eleitoral nós deixamos uma pequena apenas uma pequena menção nas redes sociais manifestando que o pleito agora acabou mas os desafios não os desafios iniciam agora e eu não quero tecer não quero fazer uma análise desse infográfico mas penso que ele é importante se nós olharmos a movimentação e a colocação e isso aqui é apenas um cenário isso pode mudar no próximo pleito pode mudar totalmente esse cenário mas ele é um cenário que está aí se a gente olhar o comparativo 2012 2016 então se fixou por aí o Partido Socialista Brasileiro ele conquistou em torno de 420 prefeituras por esse Brasil lá fora eram 414 agora no segundo turno disputou mais algumas ganhou algumas perdeu algumas algumas importantes capitais foram perdidas outras outras ganhou mas a questão é que nós precisamos de fato refletir o que que esse pleito manifestou se a gente olhar por exemplo a eleição de Porto Alegre ela nos faz refletir nos faz refletir muito se a gente olhar Santa Maria eu estive ontem em Santa Maria e era interessante o clima que estava em Santa Maria e um reduto reconhecidamente marcado pelo onde o Partido dos Trabalhadores fez história e foi apertadíssima a eleição apenas 223 votos e a gente ouvia e percebia na população a inquietação e a incerteza para onde isso estava apontando se a gente olhar além disso outras eleições grandes importantes por exemplo no Rio de Janeiro olharmos as abstenções um número muito alto se a gente olhar Porto Alegre as abstenções e os votos nulos ganharam a eleição fizeram mais do que o prefeito eleito então isto nos faz pensar e nós temos a tarefa agora de irmos pensando e irmos refletindo Paulo Necler para ver aonde que isso aponta e para onde nós precisamos nos conduzir o eleitor ele deu um recado bastante claro bastante contundente se a gente observar então ali está um panorama está um cenário que está aí mas vem 2012 2016 e agora para frente então temos muito trabalho para ser realizado temos muita reflexão a ser feita nós não podemos chegar a conclusões fáceis me parece porque elas vão nos enganar e vão nos enganar redondamente então deixo essa reflexão e o desafio também para os novos que assumem na câmara para que tenham um bom trabalho obrigado obrigado vereador encerrada a comunicação de líderes conforme solicitação de algumas lideranças havendo número suficiente de senhores vereadores nós vamos dar início a ordem do dia com início às 15 horas e 57 minutos em discussão e votação conforme parágrafo 5º do artigo 83 da lei orgânica municipal em primeira discussão e votação senhores vereadores lembrando que para aprovação são necessários dois terços ou seja 14 votos dos membros da casa passamos a proposta de emenda à lei orgânica municipal número 02 2016 2016 de autoria da mesa diretora e outros que acrescenta e altera dispositivos na lei orgânica municipal parecer comissão especial de análise da lei orgânica parecer com emendas relator aos senhores vereadores que são necessários dois turnos para aprovação estão abertas as inscrições para discussão da matéria senhores vereadores com os senhores E aí Passamos a votação, senhores vereadores. Conforme projeto de emenda à lei orgânica, que acrescenta e altera dispositivos, nós temos três sugestões que foram encaminhadas à comissão especial, que desse modo emitiu parecer, submetendo que seja acrescentado o item 11 na linha B do artigo 5º da lei orgânica, da mesma forma seja acrescido a letra A no artigo 155 para disciplinar as emendas impositivas e, da mesma forma, altera o artigo 73, inciso 2º, onde manifesta o interesse de eleição de forma anual da mesa diretora, bem como suas formas de destituição conforme o regimento dessa Casa. E, da mesma forma, o artigo 155, com nova redação, que prevê que os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a orçamento anual serão encaminhados à Câmara Municipal nos seguintes prazos, conforme estabelece nas alterações. passamos a votação, senhores vereadores, está em votação. A continuação, senhores vereadores, está em votação. Justificativa de voto, vereadora. Pois não, vereadora. Eu gostaria só de fazer aqui uma fala de uma proposição de nossa autoria, que é acrescentar, então, a Maria da Penha, na nossa lei orgânica, os artigos, para que a gente garanta que a Câmara não contrate agressores. Acho que a Câmara de Vereadores, acho, não, tenho certeza que a Câmara de Vereadores dá um grande passo em defesa ao movimento contra a violência da mulher. Obrigado, vereadora. Senhor presidente, eu votei favorável ao projeto que está aí na ordem do dia, mas eu vou buscar um esclarecimento. Eu propus uma emenda que, devido à importância do orçamento impositivo do vereador colocar o seu nome diante da demanda proposta pela comunidade, que houvesse uma penalização ao Executivo ao não cumprir as emendas impositivas, que constitui crime de improbidade administrativa. E aí, eu gostaria de saber se está nesse projeto que estamos votando hoje a minha emenda ou aonde está a minha emenda. Eu acho que nós temos que procurar transparecer bem esse orçamento para que nós não passe por mentiroso perante a comunidade, que propomos a emenda, discutimos com a comunidade a demanda e aprovamos aqui na Casa e, quando chega no Executivo, não cumpre o que nós propomos aqui no Parlamento. Então, eu gostaria, senhor presidente, que essa emenda fosse acrescentada para que houvesse um comprometimento maior por parte do Executivo no cumprimento das emendas impositivas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Nós temos duas discussões na Casa, que é a votação no dia de hoje e também temos as alterações do regimento interno. Então, pode ser que essas alterações constem no regimento interno. Então, até peço à nossa assessoria legislativa que possa identificar eventual protocolo da vossa sugestão, porque fiz a conferência detalhada do projeto aqui, sabemos da importância, mas não consta no protocolo do nosso projeto da mesa diretora, de emenda à lei orgânica. Então, está aprovado com 20 votos favoráveis a proposta de emenda à lei orgânica 02-2016, com emendas respectivas da comissão especial. Encerrada a ordem do dia, às 16 horas e 7 minutos, passamos à comunicação de vereadores. Primeiro inscrito, vereador Pedro Danelli. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sr. Presidente, acho que é interessante hoje nós falar um pouco do término das eleições deste ano. O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Caxias, Santa Maria, acho que foi Canoas, tiveram escolha de seus prefeitos. Então, sincero, é um processo, a escolha dos prefeitos e fazendo uma avaliação, como essa eleição, tanto para vereador como para executiva do Paulo Né, que foi bem diferente. Houve uma, devido tudo o que está acontecendo no país aí, houve uma eleição assim que houve muitas mudanças, o leitor estava muito descreditado dos políticos. E acredito que, de agora em diante, nós vamos ter uma nova fase nas quatro eleições também aí. porque, com certeza, com certeza, esses prefeitos, principalmente, que se elegeram agora, eles têm um compromisso muito grande, muito grande, porque o eleitor acreditou, vocês podem ver aí, fazendo uma avaliação, que o partido que mais perdeu prefeitos foi o PT. Porque, porque, 10, 12, 14 anos atrás, a população tinha uma expectativa e uma esperança que o país ia mudar. E, enfim, o país não mudou, piorou. E agora, houve, então, que nem Santa Maria ali, que o prefeito do PT perdeu por 200 e poucos votos, mas perdeu. Então, os partidos devem se reestruturar, devem fazer uma avaliação de todos os processos que ocorreram agora nesse ano, nessas eleições. Então, vejo que, de agora em diante, os prefeitos vão ter um compromisso muito grande com sua cidade. Principalmente, não vão ter recursos do Governo Federal. Nós estávamos escutando hoje na imprensa que os prefeitos eleitos todos declaravam, ah, vamos buscar recursos no Governo Federal, vamos buscar isso, aquilo. Não tem recursos. Num momento vai ser difícil. Então, vão ter que administrar aquilo que tem no seu município. Alguns investimentos. Claro, aquilo que vem do Governo Federal, que é a questão da saúde, a questão da merenda escolar e outros recursos que vêm, com certeza vão vir. Mas verbas extras, pode ter certeza que não vai acontecer. Senhor Presidente, meus três minutos que eu tenho de vereador... Ah, não tenho mais, é esse que estou zantar. Mas, eu estava falando, achei que era do partido aqui. Mas dizer que temos esperança, esperamos aí que as coisas melhorem, que a segurança melhore. E hoje o Governador do Estado deu uma declaração, Paulo Neck, que é do PMDB, que tudo o Estado não pode fazer, que a população tem que fazer a sua parte. Se o Estado não pode fazer, muito menos a população pode fazer. Lamentavelmente, um brigadiano perdeu a vida agora, no fim de semana, aí próximo a Erechim. Então, é lamentável as coisas que andam acontecendo ainda no nosso Estado. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, o vereador Paulo Neck, bancada do PMDB. Obrigado. Eu quero o presidente de Patussi, colegas vereadores, comunidade aqui presente, famílias que nos acompanham pelo Canal 16. Queria dar os parabéns pelo doutor Alberi, pelo seu grande expediente. E voltou à tona, está voltando à tona, vereador Sidney, a tão esperada e desejada reforma política. Não vamos nos iludir novamente. Não vamos nos iludir novamente. Quem vai fazer a reforma política são aqueles que estão interessados na reeleição. Não vem grande coisa pela frente, como não veio nessa mini reforma política que fizeram no passado, recente. Então, não esperamos grandes coisas que não vêm. É pura balela. Repito, é pura balela. Eles vão votar aquilo que é interessante a eles, para se reelegerem. O que vão fazer? Operador Isamar, terminar na coligação proporcional. Isso já é para ter feito, já, nessa mini reforma anterior. Isso eu discutia com o doutor Alberi Grando, na comissão da reforma política que essa casa criou. Eu digo, gente, nós estamos aqui fazendo papel de palhaço, de bobo. O que eles vão fazer é aquilo que interessa a eles, não o que interessa ao povo, ao vereador Rui. E realmente foi o que aconteceu. Tem que se pensar muito no resultado das eleições agora que aconteceram. O PMDB cresceu em todo o Brasil. Assumiu mais, em torno de 1.300 prefeituras em todo o país. Cresceu bastante. Outros caíram. O PSDB cresceu. Mas são coisas do momento. Então, nós, partidários, nós temos que pensar muito, refletir muito, a partir de agora, o que aconteceu ontem em Porto Alegre. Ontem, os brancos, votos brancos e nulos, e pessoas que se deixaram de comparecer às urnas, ganharam do futuro prefeito de Passo Fundo, que é o Marquesã. Então, nós temos que pensar, volto a dizer aos senhores, pensar muito em cada partido, em cada situação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Passamos agora ao vereador Paulo Pontual na discussão. A comunicação de vereadores. Cumprimentar o nosso presidente. Eu quero dar os parabéns ao vereador Grande pelo seu grande expediente. O tema abordado, que é de grande importância, a questão da reforma política. Mas nós não vamos vivenciar a reforma política, vereadores, a curto prazo. Porque que nem o vereador Grande, o vereador Paulo Neck, que acabou de falar, há os interesses da maioria dos partidos e os eleitos em permanecer na casa. Então, a reforma política não vai mudar muita coisa, não. Lamentamos que muitos políticos que poderiam estar hoje com seu mandato nessa casa, em tantas outras câmaras e vereadoras, não estão justamente por causa do quê? Não pelo seu trabalho. Não estão assumindo, porque simplesmente a legenda não o deixou. E fizeram um trabalho muito bom nessa casa. Então, é lamentavelmente, ao mesmo tempo que ele ajuda alguns candidatos, vereador Ávila, ele prejudica a questão da legenda. E viabilizando que pessoas que poderiam se reeleger e que fizeram um bom trabalho não se reelegeram. Infelizmente, é o nosso país. É o país de interesse. É o país de meia dúzia. É o país que prevalece os poderes. Os grandes partidos. Vocês não vêem o partido, o prefeito municipal, o Luciano Azevedo? Pegou 15 partidos para se eleger, vai dar cargo para todo mundo. E aí eu te digo o seguinte, quem é que perde? A comunidade perde. Por que a comunidade perde? Porque prevalece o cabelo de emprego e não prevalece o interesse da comunidade. E muitos vereadores dessa casa, inclusive, que fizeram um ótimo trabalho, vão estar fora. Porque tem partido que é comprado pelos políticos para se fazer soma da legenda. Horário de TV. E isso é política que nós vivemos aqui. E aí, nos frustra por quê? Queria os cinco minutos com criação urgente, presidente. Não cedido, vereador. Eu queria esses dias. Inclusive, nos frustra porque tantas pessoas poderiam estar aqui dando continuidade ao seu trabalho. Eu quero, inclusive, fazer uma fala que nem a vereadora Cláudia fez na questão das mulheres, vereadora Cláudia. E quero dizer que a gente lamenta que a mulher, a própria mulher, não vota na mulher. E, por isso, o crescimento político, hoje, das mulheres, que teria que ser muito maior, não é. A gente viu no Fantástico, teve candidata que nem votou nela, mas deu o nome ao partido. Certo? Aí perguntaram para ela, tá, mas tu votou em quem? Ah, eu votei no fulano. Tá, mas tu não votou nem em você? Não, não votei. Ok? Então, quer dizer, tem que haver uma fiscalização por nesses partidos que estão usando as mulheres como manobra política e que elas estão aceitando, vereadora Cláudia. Elas estão aceitando. Aqui eu quero falar, vereadora Cláudia, que em 1995, quero falar das mulheres candidatas a vereadores em passo fundo, a vereadora, que foram eleitas e as mais votadas. Em 1955, Algo Apoleto, foi naquela época, era por indicação, não era por voto. Foi eleita em 1955. Em 1969, Terezinha Araújo, do PMDB, fez 173 votos. Em 1969, também, Linda Grazi Sarturi, da antiga Arena, fez 630 votos. Certo? Em 1977, Heloísa Almeida, do PMDB, 696 votos. Em 1997, Lourdes Canelis, PMDB, 1.257 votos. Depois, em 2001, a Zelinda, do PDT, com 1.050 votos, elegeu também. A vereadora Cláudia, também, que está aqui com o mandato. E agora eu quero falar e dar os parabéns à minha assessora, que não conseguiu assumir essa Câmara, mas que foi muito bem votada, que é a Dalva Gradim, que está presente aqui. Eu quero te dar os parabéns, Dalva. Você foi a mulher mais bem votada dentro de Passunto. Fazendo, pelo partido PMDB, fazendo 1.615 votos. Certo? Então, eu quero te dar os parabéns pela conquista que você obteve em Passunto. Certo? Nas urnas. Lamentavelmente, por causa da legenda, nós não conseguimos com que tu estivesse aqui fazendo um bom trabalho, o qual você faz no meu gabinete. Meus parabéns. E temos que relembrar que é importante as mulheres estarem inseridas na questão política. Porque a mulher tem, de uma maneira ou de outra, tem transparência, tem honestidade, tem visão. E nós precisamos, sim, nos parlamentos, que as mulheres estejam mais próximas dos mandatos. Lamentamos que tem muitas mulheres que não votam nas mulheres. Mas, quem sabe, um dia nós vamos vivenciar um cenário diferente. E quero dar os parabéns à vereadora Cláudia, também, que se elegeu pelo PT, que está aqui no PCdoB agora, que fez 921 votos. Meus parabéns, vereadora Cláudia. E é assim que a gente faz com que a comunidade tenha consciência e da importância das mulheres na questão política. E eu quero falar o seguinte. Estava falando antes, na questão do governo federal, que o brasileiro está vivendo o caos da desvalorização como cidadão. Por que o caos? Porque o nosso, o nosso país só aprova projeto, vereador Padre Vilso, na Câmara Federal e no Senado, que, de uma forma ou de outra, vem contemplar os governos federais. E deixa de lado a nossa comunidade, vereador Padre Vilso. Essa PEC 241, eu sou totalmente contra. E ela só está existindo por causa da corrupção dos nossos políticos. A questão do INSS não vai pagar, está tirando a contribuição e não vai pagar o valor que a nossa comunidade merece. que efetuaram pagamento sobre 10 salários e recebe sobre 5. Foram roubados por projetos aprovados dentro do Senado e dentro da Câmara Federal. Agora vão aprovar projetos, a PEC 241, certo? Para botar dinheiro no bolso do governo, enquanto os políticos roubaram e estão continuando a roubar dentro desse país. É lamentável que o cidadão brasileiro não tem mais aonde recorrer, porque a política e a corrupção estão fazendo desse país um país falido, um Brasil falido. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Vereador, Patrick Cavalcante. Senhor presidente, demais colegas vereadores, Inicialmente quero parabenizar o grande expediente doutor Alberi Grando, fazendo aqui um pouquinho da prestação de conta do seu gabinete, mostrando a importância que é termos assessores que realmente trabalham para a nossa comunidade, e sei que tanto o gabinete doutor Alberi Grando como todos os vereadores trabalham, sim, atendendo bem a nossa comunidade, os bairros e vilas que vêm até a Câmara pedir as suas demandas de melhoria para os bairros. Quero aqui, vereador Pontual, seguir um pouquinho do seu raciocínio, quanto a essa cláusula que foi falado, e a vereadora Cláudia sempre tem defendido isso, e tenho plena convicção e concordo com ela, da representação da mulher na política, que é uma minoria, mas nós também temos que fazer uma avaliação, padre Vilso, de que a lei, a legislação eleitoral, ela já garante que 30% do coeficiente eleitoral, quando você monta a sua nominata, é garantido para as mulheres. Então, as mulheres têm uma garantia de poder estar no seu espaço e concorrer. Agora, se elas não acabam atingindo o coeficiente eleitoral, o número de votos para aqui estar presente, é uma avaliação que tem que ser feita. E tenho falado, vereadora Cláudia, muitas vezes, que se tirássemos, eu acho, da questão eleitoral, essa cláusula dos 30%, obrigando, muitas vezes, os partidos eleitorais a colocarem mulheres, porque cada mulher que tu não coloca são dois homens a menos, então tu acaba perdendo três candidatos. Muitas vezes os partidos buscam candidatos ou candidatas que não têm expressão eleitoral e não colaboram até tanto pela legenda. Quem sabe uma discussão que comece por esta casa e nós avaliarmos, tirando essa obrigação de 30%, nós começamos a ter mulheres que têm o potencial normal de voto. Foi citado aqui pelo vereador Pontual a nossa querida amiga Adalva. E esperava e desejava de ver a Adalva no último momento eleitoral. Falei com ela várias vezes, né, Adalva? De que ela poderia concorrer, que mostrou na sua época um potencial eleitoral e com certeza teria bagagem para também ter essa representação de votos na urna. Agora, é uma avaliação que nós temos que dizer e avaliar, e tenho feito no meu gabinete, com os meus assessores isso, a mudança eleitoral nas câmaras de vereadores do Porto de Passo Fundo. Mais de 50% acabou mudando de vereadores não reeleitos. Nós também estamos fazendo uma avaliação agora, como foi apresentado aqui pelo Padre Vilso, do processo eleitoral que aconteceu no primeiro e segundo turno, tendo uma alteração, uma mudança muito grande, vermos a direita crescer fortemente e a esquerda, infelizmente, se encolhendo na política. Para a democracia, eu não sei se isso é bom ou é ruim, é a avaliação que nós começamos a fazer a partir de agora, torou obrigando, para poder entender o que o eleitor vem fazendo. O que eu tenho convicção e tenho avaliado muito, e eu acho que isso é de todos os colegas, o número de abstenções, brancos e nulos, foi muito grande. Isso nos preocupa porque nós somos agentes políticos, e quando a gente vê um rejeito do político, nós temos que rever muitas vezes as nossas ações aqui nesta casa. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigada. Próximo inscrito, vereador Marcos da Silva. Vereador Márcio Tassi. Vereador Marcos Patussi. Márcio. Márcio, desculpa. Sim. Os outros falaram. Tudo falaram. Senhora vereadora, presídios trabalhos, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia na tarde de hoje, quero aqui fazer também um pequeno relato de uma... de algumas audiências que nós tivemos em Brasília na última semana, e o vereador Patrick nos acompanhou, e nós ficamos muito felizes quando fomos recebidos pelo presidente da Câmara dos Deputados, vereador Dallana, do seu gabinete, que, diga-se de passagem, é muito menor que muitos gabinetes dessa casa. Aliás, a sala da presidência, vereador Padre Vilso, é maior que o gabinete do presidente da Câmara dos Deputados. Inacreditável, não é? E nem por isso tem chororô, tem briga, vereador Rui Lorenzato, ou tem qualquer outra... Não tem sorteio, não é? Me lembra aqui o amigo, não é? Porque lá o pessoal entende os procedimentos, sabe dos processos e não fica disputando espaço, porque trabalho parlamentar tem que ser na rua. Quem acha que dentro do gabinete vai fazer, ou vai produzir, ou vai querer ser melhor que os outros, está muito enganado. Está muitíssimo enganado. E a história tem dito que o político tem que estar no meio do povo. Quem está lá dentro, na vila, no bairro, com certeza vai continuar trabalhando. Agora, quem está se vanglorando por gabinete ou querendo espaço, vereador Lâmia, vai ter uma decepção muito grande, com certeza. Mas nessa audiência que nós fizemos com o presidente da Câmara, nós solicitamos a ele que pudesse, desce num esforço, numa medida, atender um pleito dessa casa, que além da concessão do canal aberto da rede legislativa, que é o nosso canal digital aberto, que também nós pudéssemos receber alguns equipamentos para a transmissão e para a reprodução dos trabalhos da nossa TV Câmara. Entendemos que nesse processo de democratização que o Brasil tem enfrentado em relação à divulgação dos trabalhos legislativos, e essa casa tem feito o seu exemplo, estamos com as sessões ao vivo, estamos com o nosso portal, o site sendo reformulado essa semana, está melhorando as questões da transparência, mas a TV aberta, sem sombra de dúvida, é um grande desejo dessa casa, é um trabalho que não é dessa lesatura, começou antes, mas com certeza nós vamos escolher frutos importantes para que a população consiga acompanhar efetivamente o trabalho dos vereadores, os trabalhos parlamentares que essa casa faz, com toda a transparência, com todo o ativismo que nós temos, cada um, cada vereador dentro da sua linha de atuação. Então, eu quero aqui fazer essa explanação dessa nossa audiência. Eu solicito os cinco minutos da presidência, que eu preciso falar desse assunto de forma primeira e última, porque entendo que nós temos trabalhos muito mais importantes do que, não vou dizer perder tempo, porque eu acho que toda discussão leva alguma proposição, leva alguma justificativa, mas a semana passada não estava em passo fundo, quando fomos cobrados em relação aos gabinetes dos parlamentares. Recebemos uma petição assinada por cinco futuros vereadores, que ainda não foram diplomados, que são os vereadores Mateus Vesp, Ronaldo Rosa, Roberto Tozon, Luiz Miguel Chais e o Valdo, que solicitaram que essa casa pudesse descrever quais os procedimentos que têm em relação às trocas de gabinetes. O que nós falamos e reforçamos, vereador Pontal, já lhe do conselho da parte, reforçamos numa entrevista que fizemos na Rádio Irapuru no último sábado, o vereador Isamar fez uma intervenção bastante importante, que os processos de transição, eles se dão da forma mais democrática, da forma mais transparente e da forma mais conciliatória ao longo da história dessa casa. Não me lembro e fiz reunião, sim, com os vereadores mais antigos de mandatos, não antigos de idade, e que nunca me passaram algum relato de qualquer ameaça ou qualquer intervenção ou qualquer cambalacho que o vereador tenha feito em relação a esse assunto. claro que se nós tivermos que regulamentar ou fazer qualquer iniciativa, colocando ou escrevendo aquilo que for feito historicamente, nós vamos fazer. Não para agradar uma meia dúzia descontente por tamanho de gabinete, mas para dizer que somos sérios, continuamos sendo sérios e assim o vamos fazer dessa legislatura que tem dado exemplo e que sai das próximas. Reunimos a mesa diretor a poucos instantes, fizemos uma reunião com a Procuradoria, observamos processos e atos de outras mesas diretoras de outros municípios, estava há pouco mostrando alguns vereadores como que é disciplinado essa situação na Câmara dos Deputados, vereador Paulo Né, conversamos também no nosso gabinete, a Câmara dos Deputados regulamenta essa situação prevendo, vejo os senhores, que ex-presidentes têm preferência na escolha de gabinetes, vereadores reeleitos têm preferência na escolha de gabinetes, portadores de necessidade especial têm preferência na escolha de gabinetes, mulheres têm preferência na escolha de gabinetes, parlamentares, por muitas vezes que não estavam nessa legislatura, mas que venham a ter uma nova eleição, têm preferência na escolha de gabinetes. Então são vários critérios objetivos, critérios escritos e que nós podemos adotar aqui para o futuro, porque essa legislatura não tem problema de gabinete, porque os 21 vereadores estão todos bem acomodados e lembro, lá em 2013, vereador Peliccioli, vereadora Cláudia, vereador Patúcio, vereador Isamaro, vereador Gleison, vereador Alex, não, vereador Tiaquinho, ficamos, vereadores Sidney, quatro meses sem gabinetes. Interagimos muito bem com os colegas que nos acolheram nos seus gabinetes sem choro, sem raiva, sem briga e com humildade, porque nós entendemos que o trabalho tem que ser feito para fora dessa Câmara e não aqui para dentro. Todos os gabinetes têm a mesma condição, o mesmo mobiliário, mesmo os computadores, a mesma impressora, os mesmos telefones e nem por isso, nesses dois anos de presidência, eu tive que resolver problema dessa ordem com essa legislatura. Quero agradecer aos meus colegas vereadores que são altivos, sabem que o trabalho parlamentar, eles fazem daqui para fora e que essas paredes a quais nós estamos transitando ou habitando de forma permanente, ou seja, de forma transitória, melhor dizendo, elas são passagem na nossa vida parlamentar e nós sabemos que a nossa vida, ela se dá muito melhor lá fora do que aqui dentro. Pois não, vereador? Quero lhe dizer o seguinte, o que é lamentável é que o vereador Luiz Miguel foi presidente dessa casa e não fez nenhuma mudança. Agora, para se reunir com um grupo de doutorzinho e vir aqui e botar essa casa numa situação difícil, ele se reuniu. Agora, como presidente da Câmara e como vereador dessa casa, nunca fez a mudança. Obrigado. Obrigado, vereador. Encerro esse assunto. Não falo mais em gabinete, porque nós temos orçamento para votar nessa casa. Nós acabamos de votar em primeiro turno um projeto de emenda à lei orgânica. Nós temos outras ações aqui importantíssimas que tem que tomar tempo do nosso debate, tem que tomar tempo das nossas discussões. Eu acho que é isso que somos cobrados pela população de Passu. Obrigado, senhora Presidente. Obrigado. Próximo inscrito, vereador João Pedro Nunes, vereador Isamar Oliveira. Senhor Presidente, senhora vereadora, cumprimentar o Matheus Menegoto, nosso amigo que está aí presente também. Quero fazer uma análise aqui muito tranquila, já que nós do Partido de Trabalhadores somos dados por alguns como raivosos, quando na verdade eu sou muito combativo. Não sou raivoso. Quero bem a todos os colegas, respeito todos. É importante ter a democracia, o debate político, ideológico e não pessoal. Jamais eu debati aqui assuntos pessoais, porque aqui não é lugar de debater assuntos pessoais. Aqui é o local de debater política. Quero dizer muito tranquilamente que essas eleições que se deram no país mostraram algo muito importante, que nós, políticos, temos que sim nos dobrar e refletir. Vejam que 32,5% da população do eleitorado do país não foi às urnas ou foi às urnas optou por votar em branco ou nulo. 32,5% do eleitorado do Brasil. Lá em Cuiabá, isso chegou a 40% dos eleitores. Isso é preocupante. O que quer dizer isso? A população não está mais querendo participar da política. Não quer mais saber de política. Seriam os órgãos de comunicação que estariam levando a política para um lado negro, escuro, sei lá, cinzento, seja lá a cor que for? Não sei. Só sei que há um descontentamento com a política brasileira. E os políticos muitas das vezes são responsáveis. Quero dizer com relação a essa problemática de cambalacho ou não cambalacho com gabinetes, que eu liguei realmente para uma rádio aqui de Passo Fundo no sábado e, para minha surpresa, eu não consegui nem concluir o meu raciocínio e o meu pensamento, apesar desta casa aqui pagar muito caro o patrocínio dessa emissora. Eu queria dizer para essa emissora que colocasse lá um debate no sábado de manhã, já que tem esse debate, para ver se houve ou não houve corrupção nas eleições de Passo Fundo. Um debate simples, sem rancor, sabe, para a população debater, para o povo falar alguma coisa, porque nós combatemos a corrupção, nós falamos sobre corrupção e somos abertos a isso. Por que que essa emissora não quis nem ouvir o que eu tinha para dizer? Eu queria colocar que colocasse como pauta, já que estávamos falando sobre gabinete e cambalacho. Eu sou transparente, meu gabinete está lá, a chave eu vou entregar para a presidência aqui, assim que eu sair dali. Eu não sou um doutor transitório aqui, estou de passagem, mas nós temos que debater esses assuntos, se houve ou não compra de votos em Passo Fundo, ou para vereador ou para prefeito, seja para quem for. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Último inscrito na comunicação de vereadores, vereador Gleison Consalter. Quero cumprimentar o senhor presidente, desde já que parabenizo também pela fala, presidente Patussi. Quero abordar esse assunto mais detalhadamente também no nosso grande expediente daqui a algumas semanas, que nos diz respeito sobre a escolha ainda dos gabinetes e muitas vezes ainda nós passamos por situações no dia a dia nos questionando com um certo tom de deboche, nos questionando se a gente também está brigando para escolher o nosso. Dividi por um bom tempo com o vereador Tassi o nosso gabinete, no começo do nosso mandato. Conseguimos, de uma maneira muito tranquila, atender todas as demandas da nossa comunidade sem reclamar, sem questionar em nada. Então, gente que nos assiste também nesse momento, por favor, nós temos vários assuntos importantíssimos para tratar nessa casa e não ficar perdendo tempo. Eu até posso considerar como uma perda de tempo, presidente Patussi. Porque realmente, quem quer realmente, deixe-nos lá. Foi eleito para isso, vir aqui ainda questionar o gabinete, por favor. Vamos realmente se conscientizar que nós temos outras questões para tratar aqui nessa casa. Mas, comunidade, vereadora Cláudia, demais colegas. Quero também abordar um assunto que a gente vem tratando há um bom tempo. Vereador Alex também. Ultimamente, nessas últimas semanas, com essas fortes chuvas que têm acontecido em vários pontos do nosso país. Aqui também no Passo Fundo não foi diferente, mas ainda a gente tem que agradecer porque não fez tanto estrago assim. Mas, tem várias ruas ainda, vereador Rufa, que precisam de um atendimento com mais calma, uma análise mais criteriosa da Secretaria de Obras. E, justamente isso, amanhã à tarde, nós temos também já marcado com o Bordin, pessoalmente, para a gente fazer uma visita em alguns pontos da nossa cidade, que requer uma atenção maior. Mas, vamos sim fazer essa visita e vamos ficar atentos para que realmente, de fato, algo prático e objetivo seja feito também. E a gente, o povo como um todo, está cansado de só ficar na fala, na conversa. E, na prática, muitas vezes, a gente acaba não vendo muitas atitudes nesse respeito. Vamos acompanhar. Então, nós temos esse cronograma. E, na nossa próxima fala, a gente vem aqui para mostrar também com imagens, com fotos, o que realmente, de fato, a gente quer. Porque tem muita gente que vem nos gabinetes, encontram na rua e a demanda é a mesma. Com relação a bueiros entupidos, com relação a asfalto, que ainda não tem, mas pagam o IPTU em dia, pagam suas contas em dia e merecem um tratamento mais digno por parte da administração. Então, a gente vem fazer esse relato e maiores dados a gente traz na próxima sessão. Seria isso, senhor presidente. Encerrada a comunicação de vereadores, passamos à pauta sem matéria. Comunicação urgente e importante, bancada do PR. Vereador Eduardo Peliccioli. Presidente, quero aqui destacar, acho que o padre Wilson fez essa fala em nome do PSB, mas nós tivemos, o PR, um crescimento muito importante. Nós administrávamos 275 cidades e passamos a administrar 299 cidades e, com o final do segundo turno, tivemos êxito também em eleições em mais quatro cidades, a qual o partido participou do segundo turno e teve sucesso. Aumentamos para 9% o número de cidades que eram administradas pelo PR. Hoje o partido está, dentre os partidos que existem no Brasil, na sétima posição em relação às prefeituras. E nós temos mais de 7 milhões e 200 pessoas que terão, na sua administração municipal, o PR comandando os seus municípios. E passamos também a ser o sexto partido em número de deputados federais, devido às eleições e também alguns suplentes do nosso partido tomar a titularidade. Passamos a 44 deputados federais, sendo uma das maiores bancadas, um dos maiores tempos de televisão, um dos partidos que mostram que tem presença em todo o país. E tivemos também o nosso deputado federal, Cajar Nardes, que assumiu a suplência no lugar do deputado Rodaldo Nogueio, que assumiu o Ministério do Trabalho. E agora que a eleição do Busato, em Canoas, passa a ser a titular do mandato, e isso tem uma significância muito grande para a nossa cidade, para o fundo e região. Já que agora ele pode assumir, de fato, todo o gabinete, bem como todos os recursos de emendas. E já temos diversas emendas encaminhadas e propostas, junto com o deputado Cajar, a qual nós pretendemos, na próxima semana, ir até Brasília e fazer uma discussão do que a gente pode ainda construir para a nossa cidade e para a região, que é extremamente importante. Então, nós tivemos esse crescimento muito positivo do PR. O PR é o partido que cada vez mais vem crescendo, se mostra um partido de centro, mas que tem, a cada parte do Brasil, uma posição muito identificada. Aqui no Rio Grande do Sul, nós também temos o deputado Scherini, como deputado federal, e teremos, com certeza, na próxima eleição, a ampliação do número de deputados federais e a presença do estadual, já que nós tínhamos eleito um deputado estadual, e ele optou por uma mudança de sigla, a qual foi uma opção dentro do que o deputado acreditava que era melhor para o seu mandato. Infelizmente, nós não conseguimos o mandato na Justiça, dentro das circunstâncias, mas que a gente consegue ainda manter uma atuação muito forte. Eu gostei ontem, vereador pontual, quando se discutia o Marquesan em Porto Alegre, e também foi dito pelos principais comentaristas políticos do Estado, que a influência do PTB e do PR no segundo turno influenciou muito. Abriu os bairros a qual o Marquesan tinha dificuldade de entrar, as comunidades de Porto Alegre. E isso nós acompanhamos, e também o PR estará presente na gestão do governo de Porto Alegre. Isso é muito importante, que vai mostrando que o PR é um partido que tem, sim, um projeto, tem uma estrutura, e que não busca somente o poder, mas sempre acompanhando aquelas propostas e projetos políticos a qual nós defendemos. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Na comunicação, urgente e importante líder, PSB, faraúso Renato Orlando Tchek. Boa tarde, presidente Rufa, boa tarde aos colegas vereadores, boa tarde às pessoas que estão aqui nos prestigiando na tarde de hoje. Mas eu quero, nesse tempo que o nosso líder da bancada, Padre Vilso, me cedeu, eu quero fazer aqui uma fala em reconhecimento do nosso esporte, no que se fala em futsal da nossa cidade. O nosso futsal realmente está de parabéns. Então, eu quero dizer que o time de passo fundo futsal foi formado há três anos, começando na série bronze em 2014, que nesse mesmo ano conseguiu acesso para a série prata. O ano passado ficou em décimo lugar na competição. Esse ano ficou em quarto melhores do estado. Na série prata, disputou a semifinal contra a forte equipe de Espumoso, onde todos os atletas são profissionais. Então, só para falar da nossa equipe aqui do futsal postfundense, vejam só, aqui os nossos atletas, todos trabalham. Todos trabalham e às 22 horas, às 22 horas, todas as noites vão treinar. Enquanto se deparam com uma equipe entre os quatro lá em Espumoso, que todos são profissionais. Vejam a diferença. o Krigor, o esquerda, Luiz Henrico e os pivôs alemão e Natan. Também quero parabenizar aqui a competência da comissão técnica, o técnico Alexandre Boeira e sua comissão, Fernando e Kleber. Então, parabenizo esta equipe e, nessa fala também, quero dizer que, para o ano que vem, eu vou falar com o nosso secretário atual e futuro secretário, Giba, para ver quais são as condições do esporte, da nossa Secretaria de Esporte, dar um apoio melhor para essa equipe que luta com as próprias pernas. E esses, sim, esses, sim, jogam por amor a camiseta. Então, para não dizer que a Prefeitura, a Secretaria do Esporte, não participou em nada, esse ano, ajudou com três transportes com a van. Eu acho que os três transportes com a van é melhor do que nada. Mas é muito pouco. Então, eu parabenizo essa equipe, esses guerreiros do nosso futsal, e que o ano que vem tenham um escoro, um apoio, um pouquinho melhor. Dentro da legalidade, eu peço aqui para o nosso secretário de Esporte, dentro da lei, ver as possibilidades de a gente conseguir arrumar uma verba melhor para essa categoria do futsal da nossa cidade. Parabéns. Quero dar parabéns também à minha querida amiga Dalva aqui, por ter sido a mulher mais bem votada na cidade, Passo Fundo, em todos os tempos. Parabéns, Dalva. Pena que não seguiu, não sei porquê, mas não quis mais enfrentar as urnas. Mas parabéns pela excelente votação, que nem eu sabia que você tinha feito essa excelente votação. Aí, mil e seiscentos e vinte e poucos votos. Parabéns, Dalva. Mas quero falar também dessa briga que está acontecendo e que aconteceu semana passada, desse vídeo que deixou os vereadores aqui muito, num sentimento, na verdade, muito triste. Eu fui um deles. Briga por gabinete. O ano passado, o vereador Rufus, esses últimos dois anos, teve a oportunidade de ir para Porto Alegre, três, quatro vezes lá, a trabalho, sem pegar de área, é claro, e lá a gente teve a oportunidade de visitar alguns gabinetes lá, de alguns deputados, é quase a metade dos nossos gabinetes. No começo do mandato, fiquei quatro meses no gabinete do colega, enquanto estavam feitos os outros gabinetes aqui do colega Alex Necker, e não teve problema nenhum. Então, eu acho que foi uma fala desnecessária brigar para o gabinete. Agora, se esse meu futuro colega quer realmente fazer uma política nova, ele que cita os nomes dos vereadores que estão fazendo o cambalacho. Aí sim, meu amigo, eu acredito que você esteja fazendo uma política nova. Agora, pegar e generalizar e dizer que todo mundo aqui está fazendo o cambalacho, aí é uma grande sacanagem que você fez com os seus colegas. E outra, se esse sistema, há 159 anos, está sendo assim, está dando certo. Olha o que Passo Fundo é hoje, meu amigo. Passo Fundo é uma das melhores cidades do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Espaço líder da oposição, Faraúdo Sidney Ávila. Obrigado, senhor presidente, vereador Rufa, comunidade, vereadores. Eu venho a esse espaço porque, a partir do ano que vem, não vai ter mais oposição aqui na casa. Vai ser só a situação, né? Então, esse espaço, vereadora Dalva, a senhora que já foi quase vereadora, né? Vai ficar vazio. Vai ser um parlamento sem oposição. Vai perder a graça. Vai ficar sem graça esse parlamento. Mas eu venho aqui como vice-líder da oposição, agradecendo ao vereador Isamar pelo espaço, que é o nosso líder de oposição, e dizer que há algumas preocupações no ar. Há algumas preocupações já para 2017. Umas agora e outras que virão no decorrer do processo. E a primeira preocupação que é agora, é a preocupação com a iluminação pública na cidade. Passo Fundo é uma cidade que está ficando às escuras, Simor. Você que foi secretário de obras, que andou pelos bairros, que anda pelas vilas, está ficando um caos a cidade de Passo Fundo no que compete à iluminação pública. É um problema sério, de reparo, de conserto ao venir. Você como líder comunitário, sabe do grande problema hoje, que é as ruas não ter o conserto da iluminação pública. Que Passo Fundo está abandonada. E eu ouvi de alguém aí dizendo que há três meses que não é comprado lâmpadas. Não é investido em compra de lâmpadas, para fazer o conserto. E isso é um problema para a cidade. O segundo assunto que eu quero aqui trazer à comunidade, é que no orçamento que nós vamos votar, vereador Rufa, para o ano que vem, a Secretaria de Habitação não reserva nenhum recurso para a compra de área, para recolocar essas famílias que vão ser retiradas dessas áreas de invasão. Tem três áreas aí que vai sair reintegração de posse, vereador Tchekin. Tem três áreas aí com mais de 300 famílias que vai ser dada reintegração de posse agora em janeiro. E o prefeito Luciano Azevedo não está preocupado, pelo orçamento que chegou a essa casa, ele não está preocupado em realocar essas famílias. Aonde vão ser colocadas essas famílias, após serem retiradas dos locais aonde estão hoje instaladas. Então eu deixo aqui essa preocupação, em nome dessas mais de 300 famílias, um grupo é ali do bairro Valinho, outro grupo é lá do bairro São Luís Gonzaga, que perderão os locais aonde hoje estão morando. Então é uma preocupação que eu deixo aqui, colegas vereadores, porque nós vamos votar o orçamento do ano que vem. E não existe recurso alocado para a compra de área para realocar essas famílias. E a terceira é o orçamento impositivo, colegas vereadores. É uma vergonha o prefeito Luciano Azevedo não cumprir o orçamento votado aqui nessa casa. Um desrespeito a esse parlamento, as indicações dos vereadores, no orçamento de 2016, o orçamento impositivo, não ser cumprido pelo prefeito Luciano Azevedo. A escola Sebastião Rocha, do bairro Valinho, em quatro anos, o prefeito Luciano Azevedo, nunca recebeu a visita do prefeito lá na escola. E eu coloquei uma emenda no valor de 140 mil reais, que era o que nos disponibilizava o recurso, para fazer uma área coberta na escola lá, que é uma demanda antiga da escola Sebastião Rocha. E não fomos atendidos. Não fomos atendidos, um desrespeito àquela comunidade, um desrespeito aos moradores do bairro Valinho. E eu coloquei uma emenda, a lei orgânica, que após a aprovação da emenda impositiva aqui pelo regimento interno, a lei orgânica do município, o executivo entregará o cronograma de execução. E quando o descumprimento do cronograma, o mesmo ficará implicado na lei 8.429, de 12 de 6 de 92, a lei de improbidade administrativa. O prefeito será penalizado a partir dessa emenda, da lei orgânica municipal, de não cumprir aquilo que os vereadores propõem ao orçamento do município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se no dia 7 de outubro do Corrente, às 15h. Obrigado. Obrigado.